Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 New School, High Life, chegamo pra ficar Batu, Bombrite, vamo viajar Pra quem tem fé, nem o céu é o limite Sonhos eu realizo, vou soltar na tua preguiça E-oh, vamo viajar Vem a maizia, zumba, zumba, guarujá E jogar pra ver qual é que é Tocura e boneado, sorpresa, cara E-oh, vamo viajar Vem a maizia, zumba, zumba, guarujá E jogar pra ver qual é que é Vem a maizia, ave, a cervejo, gasación Vamo viajar Jajaja Vamo viajar Jajaja Vamo viajar Jajaja Vamo viajar Jajaja Valeu, valeu, ShowLivre! Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado aí, todo mundo que tá assistindo aí em casa. Fernando Ribeiro tá chegando aí nas pistas. CD em março, DJ Rechapa, essa banda. Foi um prazer, mais uma vez. É nóis! Valeu, ShowLivre! Vamos viajar! Oh my god! Nada como uma mina firmeza, curto certeza. Se vão sem compromisso, sem neurose, dita presa. Minha princesa, quero te roubar pra mim. Satisfeito com presente, sem receio de um pin. Pra você é grave de não, acordando todo dia com a mesma sensação. Ação!